Olá pessoal, é muito bom aqui mais um aí falar com vocês. Mais um ano se passou, mais um dia dos caminhoneiros. O que seria do nosso país sem a força motriz que é os nossos caminhões, nossos motoristas que rodam dia a dia por esse país. Nesses últimos anos pela empresa a gente passou por muitos desafios, pandemia, coisas que interferiram diretamente na forma como a gente trabalha, na forma como a gente se relaciona. Mas uma coisa não tem mudado, a dedicação de cada um dos nossos motoristas para atender as demandas da empresa e principalmente levar até os nossos clientes a realização dos seus sonhos. O que é mais importante para a gente é o bem-estar de cada um de vocês, a felicidade, o trabalho, a dedicação. Por isso nesse dia a gente comemora não só o dia dos caminhoneiros, mas essencialmente o dia em que as pessoas que trabalham na boleia de um caminhão faz a diferença na vida de várias pessoas, faz a diferença na construção desse país, faz a diferença na realização de sonhos de muitos e muitos pais de famílias, mães de famílias que estão espalhadas pelo país. É um momento de agradecer, desejar a vocês um ótimo dia, desejar mais 365 dias de realizações, de conquistas, que cada vez mais a gente possa se tornar um só em comunhão, um só em realizações e desejar cada um. Felicidades, conquistas e que Deus nos abençoe cada vez mais durante o nosso caminhar. Feliz dia dos caminhoneiros para todos. Levar o Brasil para frente é a missão dos caminhoneiros que todos os dias cortam as estradas desse país. De norte a sul, de leste a oeste, faça chuva ou faça sol. A saudade de casa caminha junto da esperança e da coragem, rompendo todos os limites e desafios. Inseparáveis o caminhoneiro e o seu caminhão, sua casa sob rodas. Sem vocês os mercados estariam vazios, os hospitais desabastecidos, as lojas sem estoque, o mundo não seria o mesmo. Sem vocês não haver esperança e é por isso que a Gazinha agradece o esforço de cada um que faz desse país um lugar melhor. Parabéns a todos vocês!